Meio Atacado é um mundo de utilidades para você, para o seu condomínio, para a sua indústria. Aqui você vai encontrar mais de 15 mil itens diferentes das melhores marcas. Veja só, você está com problema na borracha da sua panela de pressão? Todos esses são os modelos dos mais diversos para todos os tamanhos de panela, desde 3 litros até 20 litros. Você vai fazer aquele doce, aquela feijoada, você tem aqui as partes dos mais diversos, aquelas colheres que podem levar ao fogo. Realmente esse Meio Atacado é um mundo. Olha aquela colher antiga que a vovó mexeu, doce de abóbora, gente. Você vai encontrar aqui no Meio Atacado é um mundo. Veja só, panela, todos os tamanhos imagináveis que você possa procurar, você vai encontrar aqui. Tudo em alumínio, tudo que você forma, vai fazer aquela leitura enorme, vai comprar aqui no Meio Atacado. Vai fazer uma feijoada, vai comprar aqui o caldeirão no Meio Atacado. Olha só os escorredores de macarrão, de arroz. Realmente o Meio Atacado é um mundo de utilidades. E o importante é que quando você vem aqui, você procura uma caixa plástica e você está procurando uma medida, você vai encontrar 300 modelos diferentes. Então isso que é importante, você não vai perder a viagem. Vai vir aqui no Meio Atacado e vai encontrar o produto que você precisa, jarras das mais diversas, escorredores. Enfim, falar dos 15 mil itens não vai ser possível. Mas eu convido você, eu sou o Zé Pedro, convido você para vir conviver isso que eu estou falando. Rua 13 de Maio, 1103. Telefone 33717171. Estacionamento próprio, entrega na sua casa. Realmente, Meio Atacado. É só conferindo para vir. Vem para cá. Tchau, tchau.